E essa decisão tão importante aqui para a cultura nacional Seria o julgamento aqui da Liga da Justiça com o nosso querido Lucas Self Ao invés desta grande decisão, eu prefiro terminar este programa Com uma dancinha ridícula do Anão do Bolinha e a banda Viva Noite Vejam que dancinha ridícula pra você dormir feliz nesse domingão Olha que legal, vai lá banda! Olha que legal!